O que? Na sua casa? Ai, meu pai nem vai perceber. Quando ele tá dormindo, não escuta nada. Faz tempo que não ficamos juntos. Não sente saudade. Sim, mas... Na sua casa não, Gina. Vamos... Pra outro lugar. Tá bom. Então vamos logo. Não sei, não sei o que me passa, discúlpame. Por quê? Estás pensando em teu filho? Mas já te disseram que tudo saiu bem com o transplante, Cielo. Sim, mas eu disse o Dr. que o período que segue é o mais crítico. Não posso me dar a cabeça que pode passar a mal mal. Cielo, eu pensei que a partir de hoje as coisas se iban a voltar a estar entre nós, amor. Sim, mira, Gina... Me cambiou a vida con usar a Nicolás. Eu sei. Tanto que a mim me hiciste falar. Não... Não digas isso. Não digas isso. Vamos, Mestre. Vamos, siga adelante. Então, você pode ir a apartar a igreja? Claro. Aparta-la. Para que você veio? Já te disse. Vim me desculpar. Ah. A Simone não quer nas terras dela e ninguém de lá. Obrigado. Na verdade, Maricruz, não tenho tanta certeza de que não tenha razão. Talvez tenha feito mal. Não estou preocupada. Bom, também quero te dizer que tem que impedir que incomodem os fazendeiros de um lado e do outro. Afinal de contas, eles são o verdadeiro suporte da economia do lugar, Maricruz. São os que trabalham nas terras. E do povo de lá não se pode esperar nada de bom. Estão desmoralizados. Já perderam o hábito do trabalho, a disciplina e até o esforço. Maricruz, vão querer viver roubando e dar problemas. E a Simone vai botar seguranças armadas nas terras dela, com ordens de atirar. O que disse? Isso. Que os seguranças vão atirar em qualquer um que entre nas terras dela. Entende o que significa, Maricruz? Você entende? Já temos material para as nossas casas, mas agora só temos que esperar. E até quando vai ser isso, Porfírio? Até quando for necessário. Agora temos alguma coisa. Antes não tínhamos nada. Vamos ver se nos tornamos pessoas decentes. Temos que ser pessoas decentes. Claro que vamos lutar. É claro que vamos ser pessoas decentes. É isso. E eu sei que nós vamos conseguir. Podemos e devemos lutar, pessoal. Nós vamos lutar. Será que não tem quem punha um pingo de esperança e fé nessa gente? Não somente os riquinhos, como eles dizem, como nós dizemos, e também o José Antônio e os outros da região. Eu acho que apenas o Padre Juliano e eu temos um pouco de compaixão por essa pobre gente desamparada. Maricruz, você por desconhecimento. Ah. O Padre Juliano, porque é o dever dele. Eu por solidariedade a eles. E o Padre Juliano, porque sabe que se eles ficaram desse jeito, foi por falta de ajuda. Ele, como eu, tem fé de que possam se regenerar. Só precisam de alguém que lhes estenda a mão. Por acaso você nunca precisou da compaixão e da ajuda de outro ser humano? Sim. E não foi só uma vez. Então? O que eu posso dizer, Maricruz? E minha filha? Que é? Você quer vê-la? Com toda certeza. Ela está dormindo. Mas pode ir lá no quarto dela. E se ela acordar? Se você chegar com cuidado, ela não vai acordar. Vem. 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 Amém. Por que faz isso? Porque eu sou muito má. Para fazê-lo com um beijo um dia inteiro. E lembre-se o amor entre tu e eu. Só vengo a pedir-te perdão Por o mal que leí de a tua amor. Arrepentido estou. Regresa-me, por favor. Amém. Você não veio ver sua filha? Sim. Então aproveite. É tão linda quanto você. E esperta como o pai. Não. Eu não sou nada esperto. Não, mas você casou com a Simone, não é? Me casei com a Simone, mas antes te pedi muitas vezes que nós dois voltássemos. Porque continuamos nos amando, Maricruz. Você vai acordar, menina. Então é melhor eu ir. Eu só queria te prevenir. Pois eu já estou prevenida. Eu sei de tudo. E o que essas pessoas te disseram, afinal? Acho que entenderam a minha situação. Claro. Muito bem, Otávio. Não se preocupe. Eu fiquei sozinha com esse problema. Eu já falei pro José Antônio e vou repetir. Esse problema é meu e eu vou resolver. Fala pra sua mulherzinha que ela pode ficar com as terras dela. A fazenda Narvaes vai ser muito mais que um ninho de víboras, como sempre foi. Um ninho de víboras vai ser de agora em diante. Pelo menos nós todos éramos víboras decentes. Mas seus protegidos... Foi pra isso que veio? Pra ofender os que são pobres como eu já fui? Não tenho a menor dúvida de que ninguém pode te aconselhar. Você é indomável. Não tenho a menor dúvida de que ninguém pode te aconselhar.